Tel Aviv, em Israel, está a trabalhar na criação de estradas elétricas sem fios para carregar e fornecer energia aos transportes públicos da cidade. As estradas vão da Estação Ferroviária da Universidade de Tel Aviv ao Terminal Klatskin, uma rota de 1,9 quilómetros. A estrada elétrica em si terá cerca de 600 metros. A infraestrutura elétrica sobre a estrada vai carregar autocarros especialmente equipados. O sistema consiste num conjunto de bobinos de cobre que são colocadas sob o asfalto da rua. Quanto aos veículos, os receptores são instalados no piso do veículo para transmitir energia diretamente para a bateria durante a condução. Se o projeto piloto for bem-sucedido, Tel Aviv admite expandir e usar as estradas elétricas em mais secções da cidade. Contar com o carregamento direto de veículos na própria estrada vai eliminar a necessidade de estabelecer estações de carregamento ou de estarem operacionalmente vinculados aos terminais. O cronograma de testes e integração da tecnologia deve demorar cerca de dois meses, após o qual serão feitas viagens regulares na rota, transportando passageiros que estão a viajar de e para a Universidade de Tel Aviv. E aí Obrigado.